No vídeo anterior eu peguei minha PCX e saí com destino ao litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Chegando em Ubatuba, eu fui fazer a trilha das 7 praias, que tem 10 km de extensão. E claro, passa por 7 praias. Agora você acompanha o desfecho da parte mais difícil dessa trilha e a chegada no próximo destino, que é Trindade, no Rio de Janeiro. Nossa, eu só não preciso muito de orgulho. Só na Porto Alesa, né? Você disse, parece que eu soube. É. Que você tem lá? Bora, deixa eu dar. Vamos lá, vamos lá. Eu vou passar na praia. Eu vou passar na praia. Ah, tu vai na praia. Ai, não acredito. Aqui aperta de novo, tá? Será que eu jogo isso? Eu jogo isso. Eu vou passar na praia. Eu vou passar na praia. Tchau. Essa deve ser a praia deserta. Ou praia do deserto, sei lá. Não tem plaquinha aqui não. Na verdade, tem uma plaquinha ali dizendo cedro a 150 metros. Então, essa aqui só pode ser a do deserto. Cara, eu tô cansada, viu? Mas a gente tem que seguir. E tem que seguir logo, porque daqui a pouco escurece. E é bom a gente chegar ainda de dia no fim da trilha. Tchau. Essa parte é tão difícil. Sim. E da parte aqui até a próxima é mais difícil. É uma hora na praia. Você já terminou a trilha hoje? Eu espero que sim. Você tem luz? Sim. Sim, eles são simples. Obrigada, galera. Prazer em conhecê-lo também. Prazer em conhecê-lo também. Pra não chegar lá a noite. Comece. Nossa. Eu não acredito que a gente vai chegar ainda com luz. A gente tá longe ainda? Não, acho que ali é a Fortaleza. Não, mas até chegar ali é uma altura. Acho que não dá pra ir até lá, né? Eu acho que foi isso que eles falaram lá, o casal. Disseram que se a gente quisesse dava pra ir, mas teria que andar mais 10 minutos. Que valia a pena e tal. Foi. Talvez a gente não consiga ir. Não dá sua vez. Não parece que tem pra onde ir aqui. O que é isso? Olha a festa do cogumelo aqui. Cadê? Oh. De orelha de pau. Já tem filme de terror. Já tem filme de terror que a pessoa tá tudo na trilha assim. Aqui não, pelo amor de Deus. Aqui não, pelo amor de Deus. Beleza, acabou tudo. No meio da trilha eu quero falar de filme de terror. Sou doida. Eu quero ler o roteiro. Eu quero ler o roteiro. Tá bom, eu vou esquecer esse roteiro e a gente vai perder melhor. Só isso. Tá aí na portalesa. Uhuuu. São 5h40. A gente fez rápido. Quase 5h. Menos do que eu previsto que eram 6h. A gente parou bastante, né? A gente parou pouco, porque eu queria mergulhar e não mergulhei. A gente parou nos pontos errados. A gente devia ter parado mais em outras praias. Parado menos no começo. E parado mais no cedro, né? No bonete. Que foi agora. Que foi agora, mas a gente ficou pouco assim no tempo. A gente ficou mais tempo nas primeiras. E aí, como sai daqui? Não sei, vamos tentar. Uma dica que a gente dá é que comece pela praia da Fortaleza. Que é o pior trajeto. Mas é bom fazer logo de cara. Tem gente que prefere começar pela Lagoinha. E eu preferi começar pela Lagoinha. Porque eu achei que ia ser assim. As pessoas preferem por achar que... Projeto mais difícil, você vai se cansar logo no começo. E aí, chegando no final, você já tá cansado, tá morto, não continua. Enfim, acaba querendo voltar. Mas eu acho que talvez esse susto inicial possa ser bom. Um gás. É, um gás. Tem uma praia, então no mar. Mas tudo bem, porque a gente ainda tem dias que viaja e viaja. A água aqui é linda. É linda. Todas as praias aqui são muito lindas. E não façam o que a gente fez, que foi começar tarde. Hoje foi tudo fora do previsto. A gente acordou tarde. Começou a trilha tarde. Então assim, começa a ficar cedo pra poder aproveitar muito. Se você assistiu o último vídeo, você sabe que a gente esqueceu de sacar dinheiro pra pagar o ônibus de volta até a Lagoinha. Depois da trilha, tentamos por muito tempo chamar alguém pra fazer uma corrida até lá. Tanto em carro de aplicativo, quanto motoristas particulares. E ninguém tava disponível. Eu acabei conversando com um cara de um estacionamento. Fiz um pix pra ele. E ele me deu o valor do pix, só que em dinheiro, pra pagar o ônibus. E cá estamos nós. De volta no condomínio da Lagoinha, pra buscar a moto e voltar pro camping. Música Muito bom dia! Começando mais um dia com o desafio de encaixar tudo isso aqui de novo na motoquinha. Eita! Vamos lá que eu quero chegar em Trindade daqui a pouco. Música Bom, aconteceu uma coisa. Pamela machucou o pé e agora a gente tem que procurar um hospital. Na verdade, indicaram um posto de saúde que tem aqui, só que fica sentido contrário a Trindade, que seria o nosso próximo destino. Mas disseram que lá o atendimento é mais rápido e tal, então a gente vai pra lá agora. E uma coisa importante sim, pra dizer, é que tudo em Ubatuba é distante. Então você precisa de transporte pra fazer praticamente qualquer coisa. Seja ônibus, carro, moto, bicicleta, enfim. É muito difícil fazer qualquer coisa a pé. É bom vir já sabendo que é preciso transporte pra se locomover por aqui. Pamela teve uma lesão muscular leve e eu perguntei se ela queria voltar pra casa ou ficar em Ubatuba mesmo. E ela disse que preferia seguir viagem. Então a gente segue pra Trindade. Os nossos planos eram a gente ia pra Trindade, deixava as coisas, montava acampamento, depois ia pra Paraty, fazia um passeio de escuna, ficava com o resto do dia livre e dava os mergulhos e tal, claro. E depois voltava pra Trindade. No dia seguinte a gente passaria o dia inteiro em Trindade, conhecendo as praias, enfim. Só que aí tudo mudou. E tudo bem assim né, a gente precisou mudar os planos. Na realidade eu não sei ainda agora quais são os planos. Porque vai dar meio dia agora e a ideia antes era estar lá 9 da manhã. Só que aconteceu isso, a gente teve que vir pra cá, gastamos um tempinho aqui. Então acabou não dando certo. Pamela tinha sugerido a gente ficar em Paraty. Só que eu quero muito conhecer ali a Trindade, as praias de lá. E quero ver como é que vai ser né. Tem que passar pelo rio? Tá vendo ali? Tá vendo ali? Será que eu saio? É, acho que vai ser melhor. Vamos chegar lá pra ver. Será que é sempre assim? Não sei. Ah, mas foi tranquilo de passar. Vamos lá. Bom, a gente decidiu ficar nesse camping mesmo. Foi o segundo que a gente visitou. Na verdade a gente viu mais dois assim muito por cima né. Chega uma perguntada nem nada pra isso e enfim. A gente vai tentar conhecer alguma coisa por aqui ainda hoje. E se der certo amanhã a gente vai a Paraty e volta. Tchau. 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 Tchau.